Aluguei um conversível Vermelho da cor do amor Pra ver se você me olha e me dá bola Não me enrola, por favor Coloquei mais combustível Pra não precisar parar Antes de me perguntar Se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxa Sorte a sua me tecer no ar Tanto faz Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Tanto faz Veja, baby Tente entender Já não faz sentido mais Eu e você Veja, baby Veja, baby Não leve a mal Faz um tempo que eu só penso Num final Já tentei o impossível Nada, nada funcionou Toda vez que você me olha O peito gela Eu não aguento esse terror Cata ia ser incrível A gente não precisa parar Tanta coisa pela frente Mas infelizmente Não vai dar Sente o vento na cara e relaxa Sorte a sua me tecer no ar Tanto faz Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Tanto faz Tanto faz Beijo Só não tem mais Tanta graça Vem e passa Vem e passa Ah, se eu te contar Minha visão Você vai ver que é bem melhor, bebê Tem muito tempo pra pensar no que é bom São só o sombrinho Meu coração Já tá pedindo pra mudar, bebê É que não tem mais condição Veja, baby Tente entender Já não faz sentido mais Eu e você Veja, baby Veja, baby Não leve a mal Faz um tempo que eu só penso No final É que não tem mais condição